O Cirilo é o melhor personagem das novelas do SBT, ele é o rei do Tchubirambidão, o terror da Patricinha. Inclusive eu acho que toda novela agora tem que ser feita por ele. Ciriléu, a continuação de Carrossel com o professor Cirilo dando aula no lugar da professora Helena. Cirilitas, o portal do multiverso é aberto e as variantes ofãs do Cirilo vão morar no orfanato Raio de Luz. O que a Milira não sabe é que ela herdou uma grande herança do pai dela, o Cirilo original que ficou rico. Tem um coração com Cirilinhos. Cúmplices do resgate do Cirilo, a Ciriela, variante, cantora, é sequestrada e os outros vão resgatar. Cirilinha de Anjo, depois que a Maria Joaquina morre, o Cirilo tem que cuidar da filha deles sozinho, a do Cirila Maria. Tem até o Cirilo sertanejo nele. As aventuras de Ciriliana, o irmão dele morre e ele tem que cuidar da sobrinha que joga o jogo do Eu Só Quis Dizer. Só quis dizer, dizer, dizer...